Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês uma lista enorme de livros para você ler com os seus filhos, com crianças no geral e para crianças, né? Então, nós temos livro aqui, desde livros devocionais, livros de histórias bíblicas, catecismos, até livros de ficção, começando ali com crianças bem pequenas até crianças na pré-adolescência. A lista de hoje está recheadíssima. Ontem foi o Dia das Crianças, esse dia vai ao ar na quinta, 13 de outubro. Então, ontem a gente olhou aí para as crianças, comemorou, celebrou, louvou a Deus pela vida das crianças e hoje eu resolvi trazer essa lista enorme porque, vira e mexe, me pedem dicas lá no Instagram, até aqui no YouTube mesmo, de livros infantis. Então, separa aí papel e caneta, salva todos os links que eu vou deixar aqui embaixo porque esses livros são preciosos. E lembrando que, usando os links que eu vou deixar aqui embaixo para comprar lá na Amazon, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Eu vou começar com os livros devocionais, catecismos e livros de histórias bíblicas. O primeiro catecismo que eu tenho aqui é esse maravilhoso, breve catecismo de Westminster ilustrado, que foi feito pelaquela página Entendendo o Tom, né? Então, foi ilustrado pelo André Lima. E aí, nós temos, gente, ilustrações maravilhosas e as perguntas do breve catecismo de Westminster. Talvez você esteja aí pensando, Gabi, mas catecismo é coisa de católico. Dependendo do meio evangélico em que você vive, das pessoas aí que te rodeiam, realmente catecismo, a ideia de catecismo pode ser uma coisa bem católica, mas a prática de usar catecismos é bem antiga e é adotada pela igreja protestante. Então, nós temos catecismos reformados. Esse aqui é um dos exemplos, né? O catecismo de Westminster, que é super antigo. Nós temos o catecismo breve e o maior. E aqui nós temos essa versão ilustrada, super interessante. Catecismos são excelentes para ensinar a fé cristã para crianças. E aqui nós temos esse aqui, que é muito bonito, saiu pela editora 371. E aí eu tenho outro catecismo aqui. Esse aqui é o Catecismo Infantil da editora Os Puritanos. Nesse aqui, nós encontramos um resumo do breve catecismo, que é esse aqui, né? Então, temos aí outra opção. Ele é bem interessante também. As perguntas são super simples, né? Então, nós temos aqui, a primeira pergunta é Quem fez você? Deus. Que mais Deus fez? Todas as coisas. Então, nós temos cento e poucas perguntas simples, super memorizáveis para você ensinar a fé cristã para os seus filhos. E aí eu tenho um outro material preciosíssimo, que é esse aqui. Treinando Corações, Ensinando Mentes. Devocionais para a Família, baseadas no breve catecismo de Westminster. Então, tudo, né? A ver com catecismo. Só que esse aqui, além das perguntas, tanto que você vê aqui, né? A grossura do livro. Além das perguntas, você tem devocionais mesmo, né? Então, por exemplo, aqui tem Qual é o fim principal do homem, né? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. E aí tem aqui a segunda-feira. Aí você vai fazer a meditação com a sua família, da segunda, da terça, baseado em cada uma das perguntas do breve catecismo. Esse livro aqui saiu pela editora Shemar. Eles me enviaram esse livro. E eu já deixo aqui de indicação, aproveitando que a gente está falando de livros infantis, de todo o catálogo da editora Shemar. Eles têm um trabalho precioso, cuidadosíssimo, voltado aí para publicações infantis. Um outro livro que eu não achei... Gente, talvez essa lista aqui fosse até maior, mas é porque está difícil de achar as coisas aqui em casa. Os livros ainda estão bagunçados, até a gente comprar mais estantes. Mas um outro livro deles que é maravilhoso é o Histórias Bíblicas para Crianças. Se eu não me engano, tem o volume 1 e 2 já. Eu vou deixar a capa dele aqui. Livro preciosíssimo. Muitos adultos me recomendam aquele livro, né? Então, todo esse material aqui você vai poder usar você mesmo e com as suas crianças. Eu tenho certeza que vai ser uma benção para a sua vida. E aí a gente começa a falar dos livros de ficção. Eu não tenho filhos ainda. Não sou uma grande especialista em que idade você vai usar cada livro desses. Mas eu fiz uma progressão de livros mais simples, com uma linguagem mais simples. Até livros que adolescentes, pré-adolescentes vão conseguir ler sozinhos. Mas a ideia é que você pratique a leitura em voz alta com os seus filhos. Então, eu não estou indicando aqui livros de Ah, esse livro uma criança de 6 anos vai conseguir ler sozinha. Não. A minha ideia aqui é que você leia para os seus filhos, com os seus filhos. Aí a gente começa com 3 livros do Tolkien. Olha, gente, que coisinhas preciosas. Livros aqui do tamanho da minha mão, pequenininhos, numa edição maravilhosa. Esses livros aqui foram lançados pela HarperCollins. Nessa pegada bem infantil. Então, o primeiro que nós temos aqui é o Roverando. É um livro de fantasia que você consegue ler tranquilamente com os seus filhos. Tem algumas ilustrações. Não são muitas, mas tem algumas ilustrações. E você consegue ler um pouquinho todo dia, né? Não é um livro super fininho, mas você consegue todos os dias separar um tempinho para ler com o seu filho. Esse aqui é um livrinho sobre um cachorrinho que se perde, gente. Baseado na história real do filho do Tolkien que perdeu o seu cachorrinho. Que coisa linda. E aí nós temos também esse aqui. Ferreiro do Bosque Maior. E o último dos que eu tenho aqui é o Mestre Gilles da Aldeia. Que é a história de um homem bem medroso que vai ter que enfrentar um dragão. É um livro bem interessante. E aí, gente, eu não poderia deixar de indicar aqui as Crônicas de Narnia. Com certeza. Olha, meu filho estiver na barriga. Eu vou estar lendo as Crônicas de Narnia para ele. E aqui eu peguei o Sobrinho do Mago, que é o primeiro. Mas eu recomendo que você leia aí as sete Crônicas de Narnia com seus filhos. Você vai ter livro para ler durante muito tempo. Eu não estou dizendo que você... De novo, você não vai dar isso aqui para o seu filho ler sozinho. Aprendeu a ler? Leu bom dia, né? Você vai dar um livro desse para o seu filho ler? De maneira alguma. Mas você pode, antes mesmo dele saber ler, ler para ele, né? Chamar a atenção dele e fazer esses momentos de leitura em voz alta que são preciosos. Vão fazer aí toda a diferença na vida do seu filho. Muita gente diz assim... Gabi, quando foi que tu começou a ler? Quando foi que tu começou a gostar de ler? Gente, eu tive incentivo em casa para começar a gostar de ler. Então, crie essa cultura de leitura na sua casa desde cedo para que os seus filhos já cresçam ali imersos nesse mundo da leitura. Vocês vão estar fazendo um bem enorme à alma e à vida deles fazendo isso. Um outro livro infantil, infanto-juvenil, que eu tenho aqui é O Dedo Mágico, do Road Doll. Esse autor aqui tem vários livros famosos, né? Tipo, A Fantástica Fábrica de Chocolate. Tem vários livros mesmo. E tem ilustração. Esse aqui é mais fininho, né? Então, você vai conseguir ler esse livro aqui com seu filho muito de boa porque ele é bem curtinho. Mesmo que seu filho aí seja pequenininho, vai ser sucesso aí na sua casa. E um outro livro que eu tenho aqui, que eu li esse ano. Sim, porque eu não tenho filhos, mas eu estou fazendo esse vídeo. Por quê? Porque eu tenho vários livros infantis aqui. Eu amo ler livros infantis. Com certeza, quando eu tiver filhos, o pré-requisito para eu ler um livro para o meu filho vai ser eu ler e eu gostar. Porque o C.S. Lewis já dizia, né? Que um bom livro infantil é um livro que um adulto também lê e gosta, né? Então, eu tenho aqui o livro Os Gatos, do T.S. Eliot. Esse livro aqui deu origem àquele musical Os Gatos. E aí, gente, por que esse livro é tão interessante? Porque ele é todo ritmado. Gente, é uma coisa maravilhosa. Tem ilustrações maravilhosas. Parece uma música, sabe? É muito gostoso de ler. Essa experiência de ler em voz alta é maravilhosa. Então, eu super indico aí para você ler com as suas crianças. Um outro livro que eu tenho aqui, que você consegue aí ler com os seus filhos e para os seus filhos, é o Menino do Dedo Verde, do Maurice Druon. Eu li esse livro esse ano. É um livro bem fofinho, assim, para crianças. Então, acho uma boa pedida. E a gente já falou de Tolkien, mas a gente vai falar agora especificamente da Terra-média. Uma excelente pedida para crianças também é o Hobbit. Porque, gente, o Hobbit é um livro para crianças. Sim, não é aquela coisa complexa ali da trilogia clássica do Senhor dos Anéis. O Hobbit, especificamente, é um livro para crianças. Então, você já consegue ler aí com seus filhos. Sem dúvida, vai ser, assim, muito divertido. Imagina o seu filho poder ter contato ali com o universo da Terra-média, já criancinha. Que coisa maravilhosa, né? Muitos de nós tivemos aí esse contato com Tolkien só na fase adulta. E aí, a gente já pode apresentar esse belo universo da Terra-média já na infância para os nossos filhos. Eu tenho dois livros aqui que são maravilhosos para você trabalhar com as crianças. Eu tenho os dois volumes do livro Das Virtudes. Olha aqui, que bonito. Com certeza, o Pedro achou esses livros aqui em algum sebo. Tá aqui, ele pagou 20 reais em cada um deles. Que achado, né, gente? Essa edição bem antiguinha, mas super interessante. E o que nós vamos encontrar nesse livro? O autor aqui, ele fez um compiladão de escritos, né? Ele recortou vários escritos da Bíblia, de Shakespeare, de Esopo, dos irmãos Grimm, de Aristóteles, de Martin Luther King. Então, tem vários autores de vários gêneros diferentes. Ele pegou esses escritos e reuniu ali em torno de virtudes. Ele pegou grandes virtudes, classificou essas virtudes e pegou trechos de todos esses lugares e colocou aqui nesses livros. Eu ainda não os li, mas quem leu e trabalha isso com os filhos diz que é uma preciosidade. Os últimos livros que eu tenho aqui são para crianças maiores que, de repente, elas podem ler sozinhas. Então, ali com 10 anos, 8, 9, 10 anos, 11, vai ser muito bom para elas. O primeiro deles é a famosa Invasão dos Ursos na Sicília, do Dino Busatti. Esse autor, assim, ele é um autor clássico italiano. E aqui, nós temos um livro super interessante, ritmado, com muitos elementos. Não é uma linguagem óbvia, apesar de ser ali para criança. Vai ter aquelas palavras que a criança vai achar diferente. Você pode dar um dicionário para a criança ir procurando. É bem interessante para ela fazer esse exercício, né? Sair um pouquinho da zona de conforto com um livro super interessante. Eu li junto com o Pedro, em voz alta, nós dois adultos, e foi maravilhoso. Outro livro que eu acredito que crianças aí, dessa faixa de 9, 10, 11 anos, 12, 26 aqui, vão amar, é O Ladrão de Olhos. Eu já recomendei esse livro naquele vídeo de fantasias, dos meus livros de fantasia preferidos. É um livro bem careçante, mas grossinho. Então, se seu filho já tem uma bagagem de leitura, ele consegue ler sozinho e vai gostar bastante. Aí, eu vou recomendar aqui uma série para vocês que marcou a minha pré-adolescência. Eu acredito que muitos pré-adolescentes, crianças maiorzinhas, vão gostar bastante, que é o A Droga da Obediência, do Pedro Bandeira. Tem A Droga da Obediência, Droga de Americana, né? Tem vários livros aí desse universo e eu lembro de ter gostado bastante. Esse aqui foi o primeiro livro, assim, maiorzinho, né? Que eu li sozinha, que eu lembro de ter lido sozinha e foi maravilhoso. Eu realmente amei até hoje, gente. Eu gosto muito dessa série. E aí, por último, eu tenho um livro que já tem resenha, inclusive, aqui no canal. É o Nos Limites do Mar Sombrio da Escuridão, do Andrew Peterson. Esse autor tá aí sendo famoso demais, bombado, tá no hype lá fora. Aqui no Brasil também, muita gente leu e gostou demais. É o primeiro livro de uma trilogia, de uma saga, né? Não sei se são só três, se é uma saga. Enfim, mas é o primeiro livro dessa história. E aqui, nós temos todo um universo fantástico criado pelo Andrew Peterson. E ele é cristão. Além de ser um cantor e compositor cristão, ele escreve também. Quando eu digo que esse livro tá bombado, é porque ele tá bombado mesmo. Dizem que vai ser a próxima grande ficção, infanto-juvenil, cristã. Então, fiquem de olho nesse livro. E, com certeza, leia aí com os seus filhos, se eles forem pequenos. Ou dê pro seu filho aí, pra adolescente ler. Que eu tenho certeza que ele vai gostar bastante. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui, se vocês são pais já, o que vocês costumam ler pros filhos de vocês. Se vocês têm esse costume, né? De ler com os filhos. Deixem recomendações aqui nos comentários. Vamos tornar esse conteúdo ainda mais rico com as indicações de vocês. Não se esqueçam de que todos os links estão aqui no box de descrições. Usem pra comprar esses livros. Ou pra comprar qualquer outra coisa lá pela Amazon. Que assim vocês me ajudam bastante. Se inscrevam aqui no canal. Manda esse vídeo pro grupo de mães da sua igreja. Pro grupo da escola. Pra mais pessoas terem boas indicações de livros infantis. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Até a próxima.